Fala galera, de volta com mais um vídeo aqui no canal Galera, tentei fazer uma introsição um pouco diferente dos outros vídeos aqui do canal Galera, tentei! Sentiu firmeza? Parece o pofó! Galera, vamos iniciar o desenho aqui fazendo esboço primeiro Quem tiver dificuldade de iniciar o desenho, o YouTube possui um botão de controle de velocidade de vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?